Olha só pessoal, algumas cidades da região estão enfrentando o desabastecimento de preservativos masculinos. Há quatro meses o Ministério da Saúde reduziu o envio do produto que já começa a faltar nos postos de saúde. Em Rio Preto, quase todas as unidades distribuidoras estão com o estoque zerado. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto, dos 70 postos de distribuição dentro das unidades, cinco estão com o estoque baixo e todos os outros zerados. Na unidade básica de saúde do bairro Caique, na zona leste de Rio Preto, a caixa que deveria estar cheia de preservativos masculinos está assim vazia. A UBS distribui mil unidades de camisinhas por mês e a notícia da falta do produto pegou muita gente de surpresa. Todo mundo tem que se prevenir e essa falta de camisinha pode trazer problemas futuros. A explicação do Ministério da Saúde para o desabastecimento é um problema na licitação do produto. Com isso, postos de saúde e pontos de distribuição como este estão sem preservativos há meses. No GADA, grupo de amparo aos doentes de AIDS de Rio Preto, são distribuídos 2.500 preservativos por mês para profissionais do sexo, usuários de drogas e homens que fazem sexo com homens. Mas, segundo o gerente da unidade, o número normalmente já não é suficiente. E com o desabastecimento, a situação fica ainda pior. É uma falta de gestão dos gestores municipais, estaduais e federal no planejamento de ter um estoque regulador. E quando falta, no caso de Rio Preto, caberia ao secretário de saúde fazer uma compra emergencial e não ficar esperando o Ministério da Saúde e o Estado mandar. A principal preocupação é com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente, na cidade, existem 2.500 pessoas em tratamento de AIDS e a falta do produto pode estimular o não uso do preservativo. Aí, a pessoa acaba negligenciando. Então, são quase 3 décadas tentando convencer a importância do preservativo, que é 98% seguro. E aí, quando ocorre o desabastecimento, acaba reforçando essa banalização. Segundo a gerente do programa DST AIDS em Rio Preto, além dos postos de saúde, outros 100 pontos de distribuição do preservativo espalhados pela cidade também estão sem o produto. É lógico que a falta de preservativo dificulta o acesso, mas o acesso ao preservativo tem também em outras farmácias e nós somos responsáveis pelo nosso autocuidado. Então, provavelmente, em setembro estará tudo normalizado. No entanto, isso não tira a responsabilidade de cada um. Exatamente. É claro, o preservativo não é um absurdo de cara. Então, quem tem uma vida sexual ativa precisa se prevenir, tem que cuidar da saúde. A gente não pode transferir também somente para os gestores públicos. Mas, por outro lado, é importante ter essa gestão muito bem feita para evitar desabastecimentos como esse. Em Arasatuba, a camisinha já está faltando em alguns postos de saúde. A prefeitura falou que está comprando material para evitar prejuízos às ações de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Já em Prudente, a distribuição é considerada normal. E aí Tchau! Tchau!